Boa noite, Mauro Henrique acaba de lançar um vídeo e anuncia, não participará mais da turnê depois da guerra da banda Oficina G3, vozinha, solta a vinheta nessa bagaça. Não tem? Caramba, velho. Fala galera do Veja por Outro Angulo, aqui o Lucas Cavalcante novamente, eu e vozinha, estamos juntos aqui, mano, aqui nos estúdios da Crossmaker Records, mano, na Crossmaker, na verdade, produtora e Crossmaker Records. Então, já deixa o seu like aqui no nosso vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe o seu comentário bombástico, mano. Estamos aqui hoje, na verdade, esse vídeo está saindo neste domingo, mas esse vídeo foi feito na sexta-feira, dia 2. Então, você está vendo esse vídeo no dia 3, no sábado, dia 3 de agosto, mas esse vídeo foi gravado ontem, dia 2 de agosto de 2024, logo depois do Mauro ter soltado o vídeo na página dele do Instagram, no perfil dele, falando que não participará mais da turnê DDG depois da guerra. Então, galera, nós fizemos uma live que ficou muito legal, está aqui no canal Veja por Outro Angulo, a live também saiu no Instagram, mas não rolou ficar no ar lá, por causa do negócio de software lá que não tem como, mas aqui no canal você pode ver a live, são mais de 40 minutos aí que a gente comenta dessa notícia, que nos deixou, e obviamente a todos, deixou muito triste. E aí, eu queria rapidamente resumir o que está na live, você pode ver na live depois, e comentar aqui no vídeo, porque o vídeo é mais fácil para as pessoas verem. Galera, por que nós estamos fazendo esse vídeo? Talvez você se assuste, porque você vai dizer assim, ah, mas o canal não fala mais oficina e agora está falando. Eu sei que, em partes, a gente está alegrando muita gente que a gente está falando oficina aqui no canal, e em partes a gente está aborrecendo muita gente, porque a gente está falando oficina aqui no canal. Vamos primeiro dizer que a gente está alegrando. Por que a gente está alegrando muita gente? A gente, durante muito tempo, falou muito do oficina aqui no canal, falou muito mesmo, e muita gente gostava, muita gente se alegrava e a gente parou, e aí essa turma manda mensagem, ah, que vocês não falam mais, vocês precisam falar mais, olha o que está acontecendo e não sei o quê. Então a gente está alegrando essas pessoas hoje. E a gente está aborrecendo outras pessoas, uma grande parte também, porque essa grande parte aborrecida sempre xingou literalmente a gente, porque é, você só falando oficina, esse canal é puxadinho da oficina G3, só fala da oficina e tal. Então a gente está voltando a falar e essa galera está criticando. Então, galera, a gente ficou, a história do canal, veja por outro ângulo, se confunde com oficina G3, porque a gente fala muito da oficina mesmo, na história do canal, e a gente parou, diversas coisas aconteceram, a gente já falou em muitos vídeos aqui, e a gente parou um pouco de falar também, até para a gente abrir outras possibilidades para falar no canal, e a gente precisava fazer isso mesmo. E hoje a gente está voltando aqui para falar por conta de uma, digamos assim, de uma terceira temporada do canal. A primeira temporada foi essa, onde o canal não tinha relevância nenhuma na internet. E nessa não relevância, a gente falava muita coisa, muita coisa que a gente não concorda mais, muita bobagem, mas também não tinha relevância nenhuma, a gente tinha mais liberdade. Na segunda temporada do canal, digamos assim, a gente continua falando muito, sem muito filtro, e a gente começou a perceber esta relevância que Deus nos deu. O Senhor Jesus tem usado esse canal, Deus tem usado esse canal como um canal que fez um grande grito sobre o evangelismo através da música do rock, o retorno do rock para a cena, a abertura para as bandas underground, essa coisa do rock evangelístico e tal, de voltar alguns valores e princípios do evangelismo de rua. Então Deus usou o canal, deu uma crescida ali e ele adquiriu uma responsabilidade, uma autoridade, ele adquiriu um lugar na vida das pessoas e na internet. E a gente, principalmente eu, demorei muito a reconhecer isso. Então nessas, eu acabei falando muitas vezes, assim, de maneira um pouco, com pouco filtro. Sofri muito por isso, porque eu não levava muito a sério essa ideia de que o canal tem algum lugar, assim, essa importância. Então a gente falou, mano, vamos parar, vamos repensar muita coisa e a gente deu uma parada. E nessa terceira temporada que eu estou chamando agora, agora, e aí já entrando no tema, falando oficina G3, eu comecei a perceber, eu falei, peraí, mano, peraí, peraí. Eu posso falar muita coisa assim? E por que a gente se autoriza a falar com respeito, né? E principalmente nesse caso? Porque, galera, o oficina G3, ele faz parte da minha formação, da nossa formação cristã. A minha formação é eclesiológica, na igreja, a minha formação como servo de Deus, como evangelista, principalmente, na rua. A minha formação como músico, a minha formação como pessoa, as minhas ideias hoje, a minha cosmovisão, ela passa por ensinos, né? Pelo oficina G3 ocupou um lugar de mestre na minha vida, me ensinando muita coisa. Então isso desde moleque, desde os 13 anos, desde os 12 anos de idade, literalmente falando. Então, assim, até menos, na verdade. Eu tenho muita história com o oficina G3. Nesse sentido, a obra do oficina G3, ela faz parte da minha identidade como pessoa, sacou? E aí eu estava refletindo a seguinte ideia. Cara, a maior alegria de um artista é quando a sua arte, ela extrapola o próprio artista. Esse é o ápice de um artista, é quando a sua obra atravessa a vida pessoal do artista e encontra um lugar na sociedade que vai muito além do que o próprio artista. E isso é um ápice de uma obra, né? Como obras, por exemplo, feito Shakespeare, né? Como Machado de Assis, poxa, tantas pessoas assim que, como C.S. Lewis, por exemplo, que é um grande exemplo, né? Como Tolkien, por exemplo, são obras que atravessam a vida daquele sujeito, que muitas pessoas falam da obra, vivem aquela obra e sabem pouco da vida do próprio autor, por exemplo, né? E tomam posse daquela obra de tal forma que elas falam como se fossem delas mesmas. E essa é um fenômeno psíquico, é um fenômeno que está no campo simbólico, que está na cultura e que o artista muitas vezes não compreende, ele precisa compreender isso também. Então, o Oficina G3, ele tem um lugar tão alto, né? Como no rock cristão brasileiro, inclusive fora do Brasil, que a história de muita gente se confunde com a história do Oficina G3, né? Nós sabemos de histórias do Oficina tocando em festas de casamento, de casais que se uniram a partir da obra deles. Sim, músicos que nem cristãos são. O maior exemplo é o Matheus Assato, um guitarrista conhecido no mundo inteiro, no planeta. E a história do Matheus Assato, ela é atravessada pela história do Oficina G3. Então, eu estou aqui também, eu comecei a pensar nisso, eu falei, peraí, nós precisamos falar como fãs também, como pessoas que também se sentem um pouquinho donas, é nesse sentido aqui, com todo respeito eu estou dizendo. E a gente pede ao Mauro e a Oficina G3, que se esse vídeo chegar lá, que compreendam isso. A gente se sente um pouco dono, porque faz parte da nossa vida. E os fãs, muitas vezes, falam de maneira errada, de maneira, muitas vezes, perdendo a mão, justamente por conta dessa grandeza, né? Então, até a coisa ruim acaba sendo boa, porque a grandeza da Oficina G3 atravessa a vida do sujeito e ele vai, muitas vezes, falando de maneira vociferada, selvagem, muitas vezes, que está errado, né? E muitas vezes, até, eventualmente, a gente tenha falhado aqui no canal, mas porque, cara, a gente faz parte da nossa vida. Então, se acontece com uma coisa ruim, a gente também sofre do lado de cá. E a gente também quer encontrar uma possibilidade para a gente falar sobre isso. Então, quando o Mauro anunciou que não estaria mais na turnê, a gente ficou chateado. Por dois motivos. Porque a gente queria ver ele lá, porque, cara, isso tem a ver com uma turnê muito aguardada. Eu acho um dos maiores discos o DDG. Já falei aqui várias vezes. Histórias Bicicletas eu não curto tanto, mas o DDG, para mim, é um dos maiores. Embora o Histórias Bicicletas é um baita álbum. E, cara, então, primeiro, pela tristeza dele não estar lá. E a segunda, mano, porque, poxa, a gente sofre pelo Mauro e pela oficina, que certamente eles não estão bem com isso. Seja lá o que aconteceu. Então, é por esses dois motivos que a gente está aqui querendo contribuir. Então, a gente precisa pensar aqui, galera, como um triângulo, tá bom? Então, de um lado está o Mauro, de outro, a oficina no palco. E fechando o triângulo na ponta, está o público. E o canal Veja Pro Tronco está ali, no lugar de público, no lugar da galera que faz o bate-cabeça, ali, parado agora, porque desligaram o PA. Desligaram o show, né, vozinha? Desligaram a PA ali, as caixas de som, e a gente está ali parado, falando, mano, o que aconteceu? E a gente quer falar. Então, é isso que a gente quer contribuir. A gente está triste com tudo isso, porque a palavra de Deus diz em Amos, capítulo 3, versículo 3, que se não há concordância em dois, eles não podem andar juntos. E algo que foi demonstrado pelo Mauro no seu vídeo é que não houve alguma concordância, eu não estou dizendo aqui quem teve ou não razão, porque a gente não sabe de nada sobre isso. Então, isso é desrespeito a eles, mas, seja lá com quem está a verdade, se é que tem essa ideia de que um está com a verdade e o outro é mentira, se é isso, pode ser duas verdades, tem aí um mal-estar. E em todo mal-estar, como diz o meu querido Lacan, no mal-estar há falta, no mal-estar há angústia, e a angústia é o único afeto que não mente. Então, no meio da angústia, a gente precisa resolver, a gente precisa falar sobre isso, é por isso que as pessoas vão à clínica. O Mauro falou muito disso no vídeo dele, sobre clínica, sobre tratamento psicológico, ele falou sobre sofrimento, sobre traumas. Então, no mal-estar é onde está a angústia, a angústia é um afeto que não mente. E é nesse afeto que a gente tenta encontrar palavras e precisar falar. E nós estamos também angustiados com tudo isso, a gente também sofre por isso. E o nosso pedido aqui, como o canal veja por outro ângulo, uma vez que o Mauro falou, é que haja um contravapor do Oficina G13, eu estou usando uma linguagem militar aqui, você ouve vapor de um lado, precisa ter um contravapor de outro, para que falem. E nessa dialética entre uma síntese, desculpa, de uma tese, de uma antítese, sai uma síntese, sai ali um bem comum, sai ali o belo, sai o verdadeiro, isso que é importante. Em toda dialética tem esses dois movimentos de encontro de verdades que sai uma síntese ali, e é isso que está sendo necessário agora, porque quem ganha é o reino de Deus. Uma coisa muito engraçada, que é uma análise que eu faço da Oficina G3, a história da Oficina, é que quem é da antiga, a Oficina G3, ele sempre se valeu de um princípio, de uma forma de literatura, porque música também é uma forma literária, a letra, tudo que está ali é uma arte, e a Oficina sempre se valeu de uma ferramenta da literatura que é o enigma, que é o mistério, que é a ideia do drama. A Oficina sempre usou muito disso na história dele. Então quem é da antiga sabe que a Oficina usou isso lá, nos vídeos, desculpa, nos primeiros sites, nos encartes, nas músicas, a gente sempre tinha um barulho estranho, uma produção musical que tinha alguma coisa, o Gera, o grande produtor da Oficina sempre usou disso, sempre tem alguma coisa que fica meio mal resolvida, caramba, uma música que termina do nada, um barulho final, um barulho que parece que o disco está arriscado lá na música Caminho do Tempo, o CD em diferença tem muito disso, barulhos, na música Davi, no início da música do Fé, tem muito assim de umas coisas que você não entende muito, caramba, o que que é isso, o que que tem ali e tal. No fim do disco Indiferença, fica um tempão lá em silêncio, em silêncio, daqui a pouco aparece lá, glória, glória, do nada aparece isso. Então, Oficina sempre, na história deles, sempre se valeu disso. Quando eles iam lançar uma obra, um disco, fazia sempre assim um suspense, tinha uma ideia dramática ali, tinha um enigma, tinha um mistério e hoje, com o advento das redes sociais, eles estão usando disso assim de maneira maestral, manjam muito, fizeram isso com a turnê do Manos, entupido de enigma, a gente até fez paródia disso no canal Veja por Outro Angulo, fizeram isso na Doc Indie, estão fazendo isso agora com o DDG e eles sabem usar isso, eles são muito bons nisso, os clipes da Oficina são carregados de simbolismos, de mistério e tal, sempre usaram disso. Mas como toda habilidade também, ela tem um escape, ela tem um excesso, como toda habilidade de artista, o artista sempre tem um excesso. Você vê isso, por exemplo, nas obras do Di Cavalcanti, no Surrealismo, sempre tem alguma coisa que escapa, que fica demais, que é muito carregado, que isso faz parte da arte também. E Oficina, se valendo sempre disso, quando o assunto era real, quando o assunto tem a ver com, porque saiu um integrante, quem que vai assumir, quem que vai entrar, questões de polêmicas envolvendo integrantes, histórias assim sobre Oficina G3, coisas que falavam da Oficina que eram erradas muitas vezes. O Oficina sempre, ele usou muitas vezes também de uma fala mais enigmática, que aqui por enigma eu estou dizendo. Aquela fala que diz sem dizer, uma fala mais, muito, muito sempre polida, tal, claro, para evitar muitas vezes mais polêmica, mas muitas vezes nessa fala, acabava se gerando mais dúvida do que clareza. E essa, a gente encontra isso na história da Oficina G3. Mas sabe também o que eu lembro, galera? Quem lembra dos saudosos tempos de Feira da Música em São Paulo, na Expo Center Norte, não sei o quê? Quem lembra das Feiras da Música? O Juninho, Juninho com a Nig, né André? Nig, Washburn na época, depois foi para a Tajima, não sei o quê? Quem lembra do Gian na Curseval, ou o próprio Valtão com a Zildjian, com Pearl? O Duca eu não lembro das marcas, agora me fugiu aqui. Mas quem lembra quando o Oficina estava, era a primeira banda que estava no meio dos heavy metal, dos caras do secular, e eles transitavam nas Feiras da Música com muita fama, principalmente o Juninho, que foi o maior expoente. Eu estava lembrando disso, naquela época, quando tinham os workshops do Juninho, que eram entupidos os estandes da Tajima, da Washburn, não sei o quê? Quem lembra da Nig? As pessoas iam lá para discutir música? Não, muitas vezes pegavam assim, levantavam as mãos, no meio de um bando de gente que não conhecia Cristo, para fazer perguntas para o Juninho, do tipo, pode usar brinco, é pecado? Cristão com cabelo grande, pode? É pecado usar tatuagem? E o Juninho ali, mano, você está falando de música, o que vocês estão falando? O Juninho, muitas vezes, ele encarava a polêmica, porque nos anos 2000, essa era a polêmica da igreja, né? Se pode, não pode, é pecado ou não é o brinco, cabelo grande, não sei o quê, o rock é do diabo, e o Juninho nunca, a oficina, os meninos também, Jean, eles nunca fugiam dessas respostas, eles sempre falavam com muita clareza e falavam do que acreditavam. Então, nesses momentos, eles não usavam de enigmas. Nesses momentos, a oficina sempre falou, é isso, e pá, e dava na lata, e por isso que na igreja era polêmica, mas eles não estavam nem aí, porque era pela verdade do evangelho. Agora, para a pessoa que estava no secular, não era polêmica, era muito clara a resposta, e a oficina ganhou muita gente para Jesus por serem muito claros na predicação da palavra, na pregação do evangelho, no palco, sempre muito claros, com músicas enigmáticas, com músicas evangelísticas, mas na hora de pregar, era sempre muito claro. E talvez com o tempo, quando o advento da internet, das redes sociais, isso acabou ficando, sim, mais difícil, porque é o corte que dá polêmica, que gera o tiro que sai pela culatra, é um posicionamento que gera mais problema, é uma palavra que pode gerar um problema. Então, hoje, a gente está numa sociedade muito do mimimi, qualquer coisa que fala pode gerar coisa muito grande. E a oficina acabou ali, na minha opinião, muitas vezes, ficando mais ali nesse campo enigmático. Com uma fala, muitas vezes, que não é tão diretiva, e clara, e reta, e muitas vezes, como a gente está falando, falar sem falar. Muitas vezes, necessariamente, usando uma assessoria, usando alguém da produção. Então, com o vídeo do Mauro, que foi um vídeo muito claro, sem cortes, o Mauro abre questões ali da sua intimidade terapêutica, questões assim da sua vida e tal. Novamente, não estou entrando no mérito se o Mauro está certo ou não, que isso é uma questão deles, mas ele é muito claro no que ele fala. Então, talvez, agora, era importante que a oficina, na pessoa, seja do Juninho, como é o líder, ou do Juninho, do Duque e do Jean, e da banda, e somente a banda, que eles apareçam ali e digam, então, olha, pessoal, é assim, assim, assado, aconteceu isso, isso, aquilo. Não de serem explícitos, pelo contrário, porque a intimidade tem que ser guardada. Mas no sentido de poderem se posicionar de uma forma, e aí que está o lance. E do jeito que eles escolherem, mas de uma forma clara, que salve a turnê. O oficina está aí falando da turnê. Cara, a turma está, o Brasil inteiro está esperando, e quem tem a ganhar é o reino de Deus. Então, o nosso pedido, como plateia aqui, queridos oficinas G3, Juninho, Afran, Duca e Jean, é que haja um posicionamento rápido, para que isso não gere mais, assim, porque isso é muito marca dos fãs da oficina, por conta dessa coisa da oficina do Enigma, do Mistério, acaba, assim, entrando, muitas vezes, num pensamento persecutório, vai querendo mais coisa, mais coisa, mas aí fica um negócio tão grande, e que, muitas vezes, gera mais ferida do que cura. Então, o nosso pedido, como fãs, é que, mano, se posicionem, vai lá, mano, o Juninho é muito bom, né, de falar com essa polidez e tal, vai lá, mano, vai lá, liga a câmera, é isso aqui, e papo reto, é isso aqui, não sei o quê, acabou, acabou. Galera, turnê de atal, de atal, de atal, porque quem vai ganhar é o reino de Deus. Essa é a nossa ideia, né, Valzinha? É isso que a gente acredita, porque, galera, e aí, é uma coisa muito importante, quem ganha, no final, como eu estava dizendo, é o reino de Deus. Nós tivemos, assim, um grande exemplo de Mauro e oficina, né, brincando aqui agora, na palavra de Deus, que é Paulo Barnabé. Paulo Barnabé tem uma dissensão por conta de João Marcos, era uma treta pessoal, Paulo não queria, porque falou que João Marcos foi orsipeiro, que João Marcos foi orsipeiro. Ah, moleque, ele me largou na minha primeira turnê, na minha primeira viagem missionária, orsipeiro não aguentou, e agora, nessa segunda, não vai. E Barnabé, não, vamos levar ele e tal. Os dois tiveram uma dissensão tão grande que houve uma separação. Barnabé, provavelmente, indo ali para a região da Ásia, pregou o Evangelho e Paulo foi para a Europa, chegando até Roma. Quem ganhou? O Evangelho. Pergunto, Deus pesou a mão sobre Paulo? Não. Deus pesou a mão sobre Barnabé? Não. Deus exortou a ambos? Não, não tem isso na Bíblia. É como se Deus dissesse, mano, essa treta de vocês, não vou nem entrar nesse rolê, tem muito mais coisa para me preocupar, meu espírito está aí com vocês para dar luz a vocês, o que vocês vão fazer. Ó, resolvam, sacou? Eu vou usar esse negócio aqui para o Evangelho ser propagado na Europa e na Ásia, e por conta disso, né, o Evangelho chegou à América do Norte, chegou ao Brasil, nós somos frutos disso. E lá no final da vida de Paulo, Paulo chama Marcos para dizer, olha, traga-me Marcos porque ele me é útil no ministério, porque há tempo para todo propósito. Então, lá na frente, as coisas, elas se ajeitam, agora talvez é tempo de se afastar, né, o nosso desejo que seja resolvido para que eles se juntem, que o Mauro faça a turnê. Mas se não é propósito de Deus, cara, se não há concordância, é melhor que fiquem mesmo assim, para que lá na frente, em nome de Jesus, seja resolvido. Mas o que é mais importante agora é as turnês, tanto do Mauro, a Forma Tour, acontecer, está acontecendo, que aconteça com grandeza, que o Evangelho seja pregado, que a verdade do Evangelho seja pregada, mas que também a turnê DDG aconteça, e que seja lá com quem for, sei lá quem vai ser, se é o Juninho cantando, se é PG cantando. A turma está pedindo, André, o Michel Oliveira, mano, Michel ou Miquéias cantando, seja quem for, mas que aconteça, mano, e para que o Evangelho seja pregado. E as duas acontecendo, no Brasil e fora do Brasil, quem ganha é o Reino de Deus. E que essa situação seja resolvida o mais rápido possível. Se a oficina G3 se posicionar o mais rápido possível, e com clareza, com firmeza, com papo reto, mano, com certeza, isso aí vai passar, porque isso rapidamente passa e louvado seja o nome do Senhor. Eu peço que nós vamos, como canal, estar orando pela oficina G3, pelo Mauro, e que, mano, tudo isso seja resolvido em nome de Jesus. E você que é fã, mano, não fomente a treta. Não entre lá para dizer, ah, eu acho que, porque me pareceu o quê. Mano, eu também tenho meus pensamentos, o André também tem. O que a gente faz? Desliga a câmera e pensa sobre isso. Mas vocês, se vocês entrarem para fomentar a treta, sabe que perde, a turnê vai perder. E se a turnê é perdida, mano, a pregação é perdida. E se a pregação é perdida, vidas estão deixando de receber o nome de Cristo. Então, cara, não entra nisso. Ajudem para que a turnê aconteça. Vocês abençoem, não sejam mecanismos de maldição, sacou? Que vocês aí segurem a onda e entrem lá na página do Mauro, e falam, meu Deus, abençoe a tua vida, que você seja cuidado e tal, e que assim seja também com a oficina G3. Tá beleza, mano? Esse é o nosso recado enquanto canal veja para outro lado, Globozinha. E acreditamos que não falamos aqui nada de treta. A gente está tentando aqui, ó, segurar, apenas opinando para que a oficina consiga lidar com isso. Certamente já estão conversando e que tenham sabedoria, graça e discernimento para lidarem com isso. Ambos os lados, a oficina e Mauro, e que o nome de Deus seja louvado. Tá beleza? Deixe o seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ative esse sininho. E, mano, é nóis. Fiquem ligados, porque já já, veja para outro ângulo, está aí chegando com o Voa Rock Festival, dia 27 de setembro. Fiquem ligados, aqui no canal vai sair um vídeo amanhã, top, para falar sobre isso, nesse evento magnífico. E, mano, fiquem ligados, porque ainda esse ano vai ter o maior anúncio dos últimos tempos da história deste canal. Fiquem ligados aqui no Veja para Outro Lando. Tá beleza, mano? É nóis. É veja sempre por outro. Ah, mano, e só uma coisa, só umas piadicas aqui no final. Mano, aí você, é que você não vai cortar, né? Não sei lá, você vai cortar. Mas é uma piadicas boa aqui, mano, só uma piada que eu pensei, cara. Como pode, se há depois da guerra, então é porque houve guerra. Se há guerra, o Mauro canta que ele é ateu de um Deus que quer a guerra, então não tem como. Não dá, né, velho? Porque se teve depois da guerra, então teve guerra. Se o Mauro é ateu de um Deus que quer a guerra, então não dá. Mas isso é só uma piadinha que eu pensei aqui. Deus abençoe vocês e é nóis, mano. Valeu. Deus abençoe vocês e é nóis.